Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, ONIE, UERP, parceiro do contador, Sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM. Você sabe o que é o Mundo VUCA? Imagina como a transformação digital vai impactar a sua empresa? Enio Pinto, gerente da Unidade de Relacionamento do Sebrae Nacional, respondeu essas questões durante a 18ª Conescap, evento que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. VUCA é uma metodologia que o Exército americano adota e a gente transpôs para o mundo dos negócios, que sinaliza que o mundo hoje é muito volátil, muito incerto, muito complexo e muito ambíguo. E que a gente precisa de fato estar muito mais preparado para encarar toda essa transformação que o mundo digital está fazendo em função principalmente da mudança de comportamento dos clientes, que são os demandantes dos negócios. Os empresários que querem seu lugar ao sol devem estar atentos para criar em seus clientes uma experiência de compra positiva. Você precisa ter muita velocidade em atender o cliente, precisa disponibilizar para ele uma experiência muito positiva, uma jornada muito fluida, sem fricções, para que ele de fato venha a continuar consumindo de você. Porque hoje ele quer de fato pagar um preço, mas receber um valor. Ele quer receber um benefício concreto pelo preço que ele pagou, mas ele quer também uma experiência muito positiva no relacionamento com o seu negócio. O conselho de Enio é que as empresas tenham foco absoluto na resolução de problemas. Uma empresa existe porque existe um problema a ser resolvido. E esse tem que ser o meu foco absoluto. E eu tenho que estar checando, pedindo feedback do meu cliente, sistematicamente, para ver se eu estou no caminho certo. Eu tenho que delegar o máximo para ter tempo de pesquisar o que a concorrência está fazendo, o que a vanguarda na minha área está fazendo, para que eu possa o tempo todo estar inovando, tratando ineditismo para o meu negócio, para eu me diferenciar de outros empreendimentos já estabelecidos. Com a proposta de ampliar a capilaridade para multiplicar as ações do SEBRAE, durante a 18ª Conescap, foi anunciado o convênio entre a FENACOM e o SEBRAE, onde as empresas de contabilidade serão capacitadas para atender como unidades do SEBRAE. O que eu quero é que esses escritórios multipliquem, sejam tentáculos, braços que multipliquem a ação do SEBRAE. Nós estamos em um país de dimensões continentais e a rede estabelecida do SEBRAE hoje não é suficiente para a gente mudar de patamar em termos de atendimento ao pequeno negócio. A gente vai estar capacitando os escritórios, credenciando os escritórios e definindo um portfólio que esse escritório vai poder utilizar no atendimento do seu cliente, do cliente que ele já tem hoje. Assim, ele agrega valor ao cliente que ele já atende com o trabalho contábil, entregando também consultoria em outras áreas. A parceria será semelhante ao projeto Contabilizando o Sucesso. O Contabilizando o Sucesso, ele tinha essa dimensão, mas nem toda ela foi implementada. A gente ficou muito na questão de capacitação, tão somente dos escritórios naquela época, para que eles ampliassem sua área de atuação. Nós não chegamos ao ponto de ter o escritório como multiplicador da ação SEBRAE. E a gente quer agora a implantação na íntegra do que é o projeto. A empresa contábil que quiser fazer parte desta ação deve ser associada ao Sescap ou Sescom de sua região, onde pode obter mais informações. E lembre-se, assine o canal do Contabilidade na TV no YouTube, baixe o nosso app ou se cadastre em nosso portal para receber as notícias diárias do setor contábil e ficar atualizado sobre eventos e novidades. Contabilidade na TV no YouTube,